Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal, agora com o World Truck, faz uns vários meses aí que eu não jogo, faz tempo mesmo que eu não jogo o World Truck, o World Truck. Quer dizer, galera, inscreva-se no canal, deixa aquele like, pra mim motivar bastante, né, porque esse vídeo, né, tô com quase 400, vai até 2 inscritos, vou bater 400 inscritos, a meta é mil, né, então ajuda aí, pessoal, compartilha o canal, os amigos, eu acho que vou continuar o frete, não lembro se eu tinha acabado o frete, mas acho que não, ó, vou ter que continuar. Então, galera, vamos para a rodagem. Aí, amigos, ó, estamos aqui no rodotrem, aqui no rodotrem, ó. Cranhão lindo. Vou tirar já, tirar um print. Vou ganhar de capa aí pra vocês. Nós estamos indo para Palmas Tocanhetins. E eu nem sei, mas tá aqui, perto de Curitiba, né, passou, né, não passou a Curitiba, tá cortado por Maringá, perto da minha cidade. É, mas tá aqui. Cranhão lindo. Tá aqui Aqui no jogo, eu ia abater os cinco horas, no jogo. Ah, meu Deus já falou. Aqui é pra pedir pra tombar, que coisa desse correndo aqui. Tá aqui embaixo do viaduto. Vou pegar agora a serra. Era um grande sonho meu, quem sabe. Vou ligar o freio motor, acho que tem uma pequena acidez aqui. Vou ligar o freio motor aqui. Não é mesmo que na vida real não tem esse problema. Estamos aqui subindo a serra. Várias curvas fechadas. O que mais tem aqui no jogo é curva. Vou até descer a 60 por hora, porque aqui só tem curva. Olha, tá na reta da mãe. Só tem curva. Aqui da parte de manual. Aqui tem que ligar o freio motor. Lá frente tem uma curva. E tem um posse carro aqui. A parede é caneta pra dar multa. Agora vamos subir a serra, né? Lá era o começo. Agora aqui é a serra. Serra, serra. Galera, ainda tô gripado, hein, galera. Vou gravar o vídeo aqui. Algo mais agora. Gravei um vídeo de DuneLine Soccer, né? Gravei... O último vídeo foi de Zubolaço que eu fiz. Agora eu vou de Trunk. Subi aqui a serra de boa. Vou gravar pra vocês até um certo trecho. Pra não ficar muito... O vídeo ficar muito longo. Tô meio chato, né? Tem um vídeo longo. Tem mais aqui o joguinho, né? Tomara que... Se eu arrumasse pra ele da vida real, eu não sei se vou poder gravar, né? Porque depende da empresa. Se eu tivesse o caminhão próprio, eu gravaria pra vocês. Mas se eu caso eu trabalhar com o caminhão, acho que a empresa não vai liberar, velho. Talvez libera, mas... Não posso mostrar o nome da empresa, né? Também não sou... Eu não gosto de usar muito o celular no emprego, né? Também ainda mais o celular. Vamos continuar o assunto aqui. Não é mais o celular. Tipo, a câmera atrapalha, né? Eu não gosto de dirigir mexer no celular. Porque ele perde a atenção, né? Eu prefiro dirigir assim de boa. Só o... Segurança, né? Sem usar o celular. Só no... No caso, a empresa... Me ligar. Tipo, a empresa... Aí, às vezes, dá até pra parar, né? No local... Lugar. Tô aqui... De boa. Mas vou aumentar um pouquinho a velocidade. Pra passar o tempo. Agora tá numa... Mais tranquila. Eu vou... A... Vou aproveitar passar aqui no posto. Dar aquela... Dormida. Já chegou a buzinando. Esse é o famoso Volvo FFH 3 horas da manhã Vamos sair 3 horas da manhã Vamos pegar A carga, né? Mais ou melhor E abastei, mas dá pra ver se dá tempo de abastei no próximo posto Isso aí, ó Aqui em crudência No vídeo real eu tenho que esperar 10 anos Mas aqui eu fiz isso porque aqui é joguinho, né? Aqui não tem visão Um joguinho, aí tem que... Voltando aqui, ó Dei uma pausa aqui pra vocês E agora é só curva, pessoal Eu odeio curva Tem que ter curva, mas não é uma atrás da outra Que é tudo em S Na vida real não é S Tem curva bastante, mas não assim, ó Em S, vira S, vira S Já que o jogo é encurtado, mas não tem umas retas, né? Ah, eu estou errando pessoal, estou errando bastante Acho que é porque eu fiquei bastante tempo em jogar E a sensibilidade de jogo está muito alta Qualquer reladinha que eu dou no celular aqui, ó Estou me atrapalhando Depois logo eu me acostumo de novo Não é desculpa não, pessoal, é verdade Não é desculpa não Porque eu tenho uma sensibilidade muito alta Vim assim Espera o carro passar e ultrapassar Isso aqui está muito bem devagar Passar aqui na ponte, ó Agora são 5h20 da manhã E aí pessoal, realmente eu tenho que jogar mais, né? Eu não gravei, eu tinha pausado Eu vou mostrar pra de novo Não sei se eu não tá lisa, né? Sei lá Eu acho que eu estou com bastante tempo sem jogar E tchau, até hoje eu estou com muito alta Vocês nem estão me ouvindo Vamos parar por aqui, pessoal Até a próxima Vamos parar pra frente Fazer uma perinóide aqui, ó Meu Deus doce do caminhão aqui Não está aparecendo a minha pução Não está aparecendo a minha pução Só de eu sair de todo mundo Ah, eu tenho que desligar o caminhão Pronto Agora Vou tomar um café Esse aqui é o posto Esse aqui é o caminhão Bichão Olha Mão de telatão aqui Olha, pessoal, que lindo É isso aí, pessoal A gente é por hoje Até a próxima Um beijo E obrigado por assistir até aqui Um beijo